Para você, mais uma quarta-feira, a gente está aqui reunido na Rádio Gazeta FM, mais um encontro no coração da semana, que bom, que prazer estar aqui com você, viu? E olha, o assunto de hoje é exatamente esse, prazer. Pessoal, eu estou falando isso aí porque, porque dia 31 de julho, essa semana, é o dia mundial do orgasmo, gente. E olha, não tem nada de mal no que a gente vai falar, tá? Não é, sem vergonha isso não, a gente foi criada, principalmente nos casamentos, às vezes a pessoa está ali, poxa, às vezes nunca conheceu esse, né, essa coisa do orgasmo. Não tem isso, tem gente que é casada, não tem banho nunca. Não, hoje a gente vai mudar isso aqui no Vem Comigo, a gente vai te ajudar a chegar lá. E por isso, eu estou aqui acompanhada, mais uma vez, da Sex Coaching, Samara Marchiori, que participou com a gente no Dia dos Namorados e foi um sucesso, né, Samara? Boa tarde pra você. Boa tarde, é um prazer novamente estar aqui falando de um tema tão importante que muita gente não sabe, mas é tema relacionado à nossa saúde também. E tem muita mulher que ainda precisa conhecer um caminho pra chegar lá, né, Samara? Com certeza, conhecer o corpo pra poder chegar ao orgasmo, né? E é importante, né? Com certeza, sem dúvida. Tem milhares de milhares de benefícios que um orgasmo traz ao corpo, à mente. Então, sobre isso, né, o Dia do Orgasmo, qual é a notícia da internet que a gente tem pra comentar hoje, hein? É, Daniela, olha só, mais de 40% das brasileiras têm dificuldade pra ter orgasmo. Deu um pouco até do que a gente tava comentando aí. 40%? Isso, né? Sabe o que que... Ouve falar, mas não sentiu, não sabe o que que é, não teve essa experiência, né, relacionada ao prazer. A transa acaba e a mulher fica ali, né, com... A ver navios. Vamos falar, é, cara de paisagem, né? Ai, meu pai. E aí pergunta, e é, já acabou? Já? Já foi? Não é? Pois é, e aí tem aqui uma estatística, olha. 44,4% das brasileiras entrevistadas por uma pesquisa da Universidade de São Paulo têm dificuldades em chegar lá. Agora, é uma questão até pra gente colocar aqui na roda, né? Peraí, repete aí como é que é o... A mulher, 44,4% das brasileiras entrevistadas por essa pesquisa, diz que a mulher tem dificuldade em chegar lá. 37,6%, o orgasmo só aparece em terceiro lugar entre as prioridades, na avaliação do que é bom com relação ao desempenho sexual. Entre as mais jovens, esse número sofre para 46,6%. Afeto no relacionamento e intimidade entre os parceiros ocupam as primeiras prioridades. Olha aí, em primeiro lugar, então, afeto e intimidade, né? É. Tá aí, Samara. E por que mais de 40% das brasileiras têm dificuldade pra chegar lá? O que que tá acontecendo? Na verdade, Dani, é uma série de fatores, né? Por exemplo, desde pequena, a gente comentou até, se eu não me engano, no dia dos namorados, desde pequena a mulher não é ensinada a manipular o próprio corpo, a se conhecer, a pensar, falar e muito menos vivenciar o sexo em si. O homem se falar é que gracinha, a mulher se falar é safadeira. Com certeza. Mulher, ah, tapa aqui, né? Ó, tá aparecendo aqui e tal. O menininho, não. Ah, quer fazer xixi, vai em qualquer lugar, no meio da rua mesmo e tudo tá lindo. Então, isso influencia muito a criação da mulher desde pequena. Ela não conhece o seu corpo, não conhece o que te dá prazer. Então, isso influencia muito. E no caso da mulher, a gente fala que o sexo inicia na cabeça. Principalmente pra nós mulheres. Por quê? Porque a gente precisa estar... Muita mulher reclama. Nossa, meu marido chegou do trabalho e tá querendo sexo. Eu, quando tô cansada, não quero. Justamente porque é uma das principais diferenças entre a mulher e o homem. O homem, ele faz sexo pra desestressar. A mulher consegue fazer sexo e, consequentemente, chegar ao orgasmo quando ela está desestressada. Mas isso será que é uma regra? Porque tudo que eu acho que nesse sentido a gente vê como regra, hoje em dia parece que há controvérsias, né? Sim, sim. A gente vê que com essa coisa de a mulher, a gente aprender que a mulher também tem que sentir prazer e também tem essa... Esse direito parece que as mulheres estão se soltando mais, né? Sim, sim. Na verdade, isso que eu coloquei, infelizmente, ainda é a maioria. É uma coisa histórica, né? Que tá aí na nossa cultura e na nossa sociedade. Mas, graças a Deus, a gente tá mudando, né? Mudando a mentalidade. Já foi comprovado em pesquisas que a mulher gosta, sim, de sexo, tanto quanto o homem. Até porque você falou de Deus, a gente tem que lembrar que a mulher foi feita com o órgão só e exclusivamente pro prazer. Não serve mais pra nada, que é o clitóris. Que é o clitóris, com certeza. Foi criado pra isso. E muita gente, você falou do clitóris, Dani, muita mulher reclama, ah, eu não consigo chegar ao orgasmo pela penetração. Mas isso é super normal. Acontece que a estimulação do clitóris, que é o que você falou, foi feita exatamente pra isso. Ele não tem outra função a não ser dar prazer pra mulher e a gente já comentou, ele tem 8 mil terminações nervosas. 8 mil? 8 mil. Então, muito... Na verdade, o dobro do que tem a glândula do pênis, por exemplo. Então, a mulherada tem esse botãozinho do prazer. Poxa, a gente tá em vantagem. É. Eu ouvi um médico falar uma vez que o homem é bem mais simples, né? É. A mulher, não sei se em função dessas terminações nervosas todas aí, mas a mulher é como se fosse um painel de um avião. Então, ou seja, demora muito mais tempo, né? Então, aí tem a questão dos preliminares, a questão de conhecer o parceiro, como disse ali a pesquisa, né? E de ter paciência, né? Do cara não ser apressadinho também e pensar só nele, né? E tem essa questão também. O homem resolve a coisa mais fora. Na verdade, então, por exemplo, as mulheres, digamos assim, elas poderiam sair em vantagem por diversos fatores. Pelo clitóris ser muito mais sensível. Por ela ter... A gente chama o período que a mulher chega a um orgasmo, pra ela estar pronta pra uma próxima relação sexual e chegar a um novo orgasmo, é muito menor do que o homem. E muita gente não sabe disso, né? O homem, ele tem um período refratário, que a gente chama entre um orgasmo e outro, que pode chegar a meia hora. A mulher não, a mulher em segundos. Ela pode estar pronta. Afora que a gente tava meia hora na pesquisa, né? Porque tem homem que, né, gente? Acabou. Acabou e foi. É. Já me resolvi tirar um abraço, a mulher não é seu, vai embora. Exatamente. Estatísticas que mostram que muitas mulheres têm dificuldade. A gente tá falando de conhecer o corpo. Você acha que é um ponto-chave pra conseguir chegar lá? Com certeza, Dani. Até nas relações, quando a mulher reclama assim, ah, meu parceiro não sabe me fazer chegar ao orgasmo. Não, tá errado. Me toca de um jeito que eu não gosto. É, tá errado. A mulher tem que conhecer o próprio corpo, tem que saber o que sente prazer, o que não sente. E aí sim, através do diálogo, falar pro parceiro. Então, o autoconhecimento... Exatamente. O autoconhecimento corporal é o imprescindível. Tem que ter... Mas tem mulher que tem vergonha de falar. Na hora H lá, fala, olha, aqui sim, aqui não. E aí, você acha que isso é interessante? Não precisa... Pra quem nunca falou, não precisa começar falando na hora H. Não. Prepara um ambiente legal, né? Um jantar. A colega que falou da maquiagem. Prepara um momento a dois. E vai tocando aos poucos no assunto. Definitivamente, a hora do sexo não é hora pra discutir relação em nenhum sentido. Nem a respeito do próprio sexo. Não é hora. Gente, não façam isso. Ah, entendi. Chega lá na hora H e fala, ai, não gosta disso aí. Não. Nem antes, nem durante, nem depois. Não é hora. Não vai dar nada. A gente faz, hein? Hã? Acho que é importante ela falar isso. É, é importante, com certeza. A mulher, por exemplo, que tem dificuldade de tocar o próprio corpo. Porque no meu trabalho eu estimulo a se tocar em frente ao espelho, por exemplo. E tem mulher que, ai, Samara, nem assim eu tô conseguindo. Começa a fazer na hora do banho. Em momentos que você esteja mais relaxada, né? Na hora do banho, no seu momento ali, na hora de trocar roupa. Não precisa, assim, marcar um horário, um dia, um local específico. Porque fica muito mais aquela pressão. Mas, assim, realmente tem que conhecer o que dá prazer, o que não dá. Pra ir, sim, falar com o parceiro. Encontrou dificuldade de falar? Não tem problema. Eu sempre falo. Usa duas coisas pra resolver qualquer impasse no seu relacionamento e na sexualidade. O amor e a criatividade. Isso aí. Então, usa nessa hora a criatividade. Inventa um joguinho erótico. A gente, no Dia dos Namorados, falou disso, do joguinho erótico. Coloca umas perguntinhas que você quer saber, então, né? Coloca, tipo, aquele dadinho que a gente, que a Andressa, também falou. Exatamente. O dadinho, faz umas cartinhas. Você mesmo, nada muito elaborado. Não, faz papelzinho. Amor, vamos fazer uma brincadeira aqui e tal, que eu vi na internet, alguma coisa assim. E bota ali umas perguntinhas que ajudam. Às vezes ela tem vergonha de perguntar, mas aí joga o cubinho lá, o dado, sei lá o que. E finge que é só brincadeira, mas ela tá ali a sua pessoa. Isso aí. Tá bom, então. Às vezes a pessoa não tem facilidade de chegar lá. Será que tem como fazer terapia? Alguma coisa que ajude nisso? Tem, tem sim. Tem a terapia sexual, no caso de um sexólogo, por exemplo. E eu, como sex coach, eu também trabalho esse tema na minha consultoria online. É um dos temas, né? Então, a gente trabalha autoconhecimento corporal. Aí tem os exercícios de alto toque mesmo, pra não falar outro nome, né? É mesmo? É, exercícios de alto toque, com certeza, pra se conhecer mesmo. E aí a gente trabalha outras questões. Mas é individual essa questão. Individual, é. É individual. Essa pessoa vai ficar com vergonha. Não, não. É individual, com certeza. Mas tem, tem sim. Tem jeito de se trabalhar. Tem, tem sim. A não ser, Dani, que tem alguma questão biológica, né? Digamos assim. É uma das primeiras coisas, na verdade, que a gente investiga. Quando tem alguma disfunção sexual. Seja homem, seja mulher. A gente investiga primeiro a questão da medicina. Se é algum problema médico. Tem alguma coisa mais salva. Isso. Ou com algum medicamento que a pessoa tome, alguma coisa assim. Não é, é psicológico. É verdade que tem medicamentos que atrapalham lá o clímax? Com certeza, Dani. E às vezes a gente nem sabe, mas atrapalha bastante. No caso da mulher mesmo, acredito que muita mulher já saiba. Mas o próprio anticoncepcional inibe um pouco o apetite sexual. Mas outros remédios também. Samara, muito obrigada pelas dicas. Espero que a gente ajude muitos casais aí. Verem estrelinhas, tanto o homem quanto a mulher, né? Com certeza. Quem quiser pode me procurar também, Dani. Eu sempre estou respondendo perguntas pelo Facebook, Samara Marchiori. Música Música Tchau.